Pai Pai Menino hoje um homem feito é a pura benção de Deus entre nós Que bom que a gente segue juntos com amor profundo Amor de pai e filho contagiando o mundo O seu coração é meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo difícil ficou para trás Já tirei da mente e nem me lembro mais Somos pai e filho eternos amigos Filho, eu quero que você saiba que eu te amo E sempre vou te amar Eu também te amo, pai Pai, se a montanha pode se mover pela fé Eu estou aqui pro que der e vier Olha pai, eu quero estar sempre contigo Filho, nós seguimos juntos o mesmo caminho Nem sempre será flor, isso pode ter espinhos Muito obrigado por estar comigo Pai, somente Deus conhece o nosso coração Ele sabe também da minha gratidão Pai, eu vi você lutar anos e anos Filho, que Deus te proteja a todo momento Em minhas orações e em meu pensamento Filho, eu vou dizer eternamente te amo Que bom que a gente segue juntos Com amor profundo Amor de pai e filho contagiando o mundo O seu coração é meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo difícil ficou para trás Já tirei da mente, nem me lembro mais Somos pai e filho eternos amigos Que bom que a gente segue juntos Com amor profundo Amor de pai e filho contagiando o mundo O seu coração é meu verdadeiro abrigo Que bom que o tempo difícil ficou para trás Já tirei da mente, nem me lembro mais Somos pai e filho eternos amigos Somos pai e filho eternos amigos E aí Obrigado.